Serginho, hoje o tema vai ter muito relacionado com a questão de saúde, né? Verdade. E pesquisas aí estimam que 60% dos brasileiros, ai, terão nódulos na tireoide em algum momento da vida. Eita, tá amarrado o nome de azul, não quer não. Mas quais as disfunções causadas aí por esse problema, né? Sobre isso que a gente vai bater um papo agora com a endocrinologista, doutora Maria Marta Sarkis. Muito bom dia, querido. Seja muito bem-vinda. Super simpática, linda, nós já estamos aqui bater um papo, tudo bem. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Você quer começar ou eu quero começar? Não, pode fazer, ladies first. Eu fiquei assustada. Quando fala que 60% das pessoas terão, é porque essa questão do nódulo na tireoide é adquirido, não é algo que é genético? Você pode aparecer um nódulo na sua vida, durante a sua vida, a grande maioria acontece realmente com o passar dos anos, né? Depois que você nasce. Você pode nascer com um bócio, que a gente fala, né? Às vezes a criança já tem, ao nascimento, um hipotireoidismo ou a tireoide que não funciona, que ela tem um funcionamento inadequado. Então ela já pode nascer ou sem tireoide. Por isso que a gente faz o teste do pezinho no recém-nascido, para detectar o problema da tireoide, né? Um problema que tem que ser detectado precocemente. É considerado uma emergência endocrinológica, porque a criança não desenvolve. Você sabia que o do pezinho era por causa da tireoide? Eu tinha ouvido falar, mas não tão especificamente. É interessante. A criança tem, homem tem, mulher tem, mas é mais comum em mulher mesmo. E os nódulos aparecem. Por quê? Muito hormônio. Nas mulheres, elas têm um pouco mais, uma tendência, talvez relacionada com o estrógeno mesmo, mas o problema da tireoide não é exclusiva das mulheres. Muitos homens ficam assustados. Ah, será que o diagnóstico está correto, né? Já que eu sou do sexo masculino. Sim. Pode acontecer também. Agora, eu pergunto para a senhora, assim, de uma forma geral. Qual que é a função da glândula tireoide? Ela funciona do fim de cabelo ao coração. A gente tem receptor de hormônio tireoideano no organismo da gente inteiro. Então, como eu estava falando, desde o desenvolvimento neuropsicomotor, do desenvolvimento neurológico da criança, depois na fase, na parte menstrual da mulher, ela influencia. Ela influencia no coração, no batimento cardíaco, no funcionamento intestinal, no funcionamento digestivo como um todo. Ela serve como energia, né? Muitas vezes, as pessoas, elas relatam para a gente uma falta de energia quando tem um hipotireoidismo muito grave. Então, ela é importante do fim de cabelo ao coração. A gente tem o funcionamento da tireoide em todo o organismo da gente. E ela tem que estar bem balanceada. Não pode estar nem faltando, nem... Esse hormônio, né? Esses hormônios produzidos pela tireoide, não pode ter nem excesso, nem falta para que a gente funcione bem no nosso dia a dia. Tem dúvida? Manda sua pergunta aqui, gente. O WhatsApp aqui, tira dúvida. Nós estamos aqui com a endocrinologista, doutora Maria Marta Sarkis, para poder falar sobre essa questão aí da tireoide. Doutora, eu queria perguntar, como que funciona esse processo de descobrir? É exame clínico? Aí, por exemplo, a criança faz o pezinho. Isso. Mas, por exemplo, adulto. Às vezes, a gente vai ao médico e eles apalpam. Sim. Como é que é feito esse diagnóstico? A palpação, ela vai diagnosticar alterações no formato da tireoide. Sim. Então, se você tiver dúvida, né? A tireoide, geralmente, ela pode nem ser palpada, tá? Palpável, né? Normal, às vezes, a tireoide é pequena e você nem consegue palpar. Mas você deve sempre procurá-la durante o exame físico. Isso faz parte do exame físico geral, de um clínico, né? Se houver alguma dúvida, se houver algum nódulo à palpação, você vai buscar algum problema na morfologia da tireoide. Você usa um ultrassom ou algum método de imagem para detectar aquilo e acompanhar. Fora isso, você tem que fazer a função da tireoide. Uma coisa não depende da outra. Então, você pode ter uma tireoide toda nodular, funcionando super bem. Você pode ter um câncer da tireoide com o funcionamento adequado da glândula. Então, não basta fazer a dosagem hormonal. Você tem que examinar também o paciente. Então, a palpação é fundamental. Agora, doutora, nós temos, assim, e sabemos que a tireoide, né? É uma questão que é cheia, cercada de mitos e verdades. Então, para que a gente contribua com o nosso público agora, a senhora, especialmente, que está em casa e nos assistindo, a mulher, o homem também, por que não, né? Eu queremos que a senhora nos desfaça aí esses mitos e nos afirme aí sobre as verdades sobre a tireoide. A primeira colocação que a gente pergunta para a senhora é essa que está aí. A glândula da tireoide aí, essas alterações na tireoide causam obesidade? Mito ou verdade? Mito. Sério? Mito. Não acredito. Depois você vai perguntar do outro lado. Aqui. Nem o hiper, nem o... Não. O hipotireoidismo, ele aumenta o edema, chama mix edema, é um edema duro. Se você tratar um paciente gravemente enfermo com hipotireoidismo, a massa gorda desse paciente vai continuar a mesma. O que ele tem é uma dificuldade de perder peso durante o hipotireoidismo pela diminuição do metabolismo basal dele, por causa dessa falta de energia que a gente conversou. Mas a massa gorda, que é o que caracteriza a obesidade, ela não se modifica com o tratamento do hipotireoidismo. Então, essa história de que eu tenho tireoide, por isso eu sou obesa, não cola, né? O Ronaldinho falou isso uma vez, né? O Ronaldinho, o fenômeno, ele colocou a culpa na tireoide, mas na verdade não é, né? A gente engorda porque a gente come e não gasta. E come mal. E come mal. Então, assim, a tireoide pode contribuir para um edema, mas não para a obesidade. E para a dificuldade de perda de peso. A gente rastreia nos obesos para também ajudá-los no tratamento, mas não que isso seja a causa da obesidade. Muito bom. Sensacional, gente. É por isso que fazemos esse programa e é gostoso fazer esse programa para abençoar você e somos abençoados com tanto conhecimento. Caiu um mito aí, né, Caromão? Nossa, isso daí realmente, ó. Verdade. Esse aí eu achava que era. Tem mais um mito? Você achava que era? Eu já ouvia falar, por exemplo, essa história do Ronaldinho foi bem lembrada e eu lembrei mesmo da época dele lá, que tinha aquela barriga assim de tanquinho, né? Com dois edredons lá dentro. E aí ele falando que era problema da tireoide aí. Pois é. Qual é esse outro mito mesmo, Sarginho? Reposição de hormônio. Gente, olha, presta atenção. Reposição de hormônio da tireoide versus terapia com hormônios femininos. É, isso é uma confusão que as pessoas fazem, né? Falam que é hormônio, acham que é tudo igual. Então, hormônio feminino é uma coisa. É opcional você fazer depois na menopausa, uma mulher... Uma reposição hormonal. Hormonal feminina não tem nada a ver com reposição hormonal tireoideana. O hormônio tireoideano, ele é fundamental para a vida da gente. A gente não vive sem ele. Então, assim, se tirou a tireoide por um câncer, por alguma doença, você tem que repor. Ao contrário, se você entrou em falência ovariana porque você entrou na menopausa ou uma coisa desse tipo, você não obrigatoriamente tem que fazer a reposição. Pode ser opcional ou indicado especificamente... Em alguns casos, de algumas mulheres. Mas agora, o hormônio feminino não tem opção, você tem que usar. Se você tirou a tireoide ou se você tem o hipotiroidismo, a não utilização do hormônio pode levar, inclusive, ao coma e com manifestações graves. Então, é fundamental a manutenção do tratamento, acompanhamento, a adequação da dose. Então, é um controle realmente que tem que ser feito de perto, né? É um controle sistemático também. Sistematicamente. Doutora, é mito ou é verdade que a reposição de hormônios da tireoide é essencial e não opcional? É verdade. Isso é uma verdade. Não é isso que eu estou falando. A falta da reposição do hormônio tireoideano pode levar a condições muito graves. Para homem e para mulher? Para homem e para mulher. Quais são os efeitos disso, especialmente dessa ausência do hormônio tireoideano, para os meninos? Para os meninos. Os sintomas vão depender da gravidade do hipotiroidismo. Então, o menino, né? Se for uma criança, muitas vezes vai ter uma repercussão no crescimento, na velocidade de crescimento dessa criança. Seja do sexo masculino ou seja do sexo feminino. Já passou a parte do desenvolvimento neurológico, né? Desenvolveu o hipotiroidismo aí com 6, 7 anos. Você vai notar, né? Um crescimento mais lento, um retardo na idade óssea. Então, vai ter uma alteração no crescimento da criança, no desenvolvimento de estatura. Que é reversível com o tratamento, tá? Há falta, às vezes, de concentração, um pouco de sono, indisposição no final do dia. São muitos sintomas que se confundem, às vezes, com estresse, com estresse do dia a dia, com a nossa correria. Questões alimentares. Questões alimentares, às vezes, até mesmo com a obesidade, com outras medicações que você usa, né? Mas são sintomas subjetivos, mas que podem nos dar uma dica. Então, um paciente com humor um pouco mais lábio, que tem uma dificuldade para se manter acordado, de concentração, de ter uma sonolência excessiva, dificuldade de perder peso, então, prisão de ventre, queda de cabelo. São sintomas que podem aparecer em outras doenças também, mas que a gente deve lembrar também de rastrear a função tireoideana nesse caso. Tem uma pergunta que chega aqui, o pessoal está participando e pode participar. Manda, tira a sua dúvida aqui. Bom dia, me chamo Carla. Retirei toda a tireoide e faço reposição com remédios. Gostaria de saber se tem algum tipo de alimento que interfere no mau funcionamento. Como ela não tem tireoide, ela vai ter que se preocupar com alimentos que vão interferir com a absorção do remédio, né? Então, por exemplo, vitamina base de ferro, cálcio, fibra excesso, tudo isso pode interferir na recirculação do hormônio dentro do intestino. Então, no caso dela, não vai ter alteração na tireoide porque ela não tem mais. Então, coisas como iodo excessivo ou soja, isso aí talvez não tenha tanta interferência na questão específica dessa paciente. Mas se ela for usar um nutriente ou um polivitamínico com ferro ou com cálcio, ela deve dar um espaço de pelo menos 4 horas entre o hormônio tireoideano e essas vitaminas. E existe uma outra vitamina que o pessoal usa muito para cabelo, que é a base de biotina, que também interfere no ensaio, no exame de tireoide. Não necessariamente na quantidade de hormônio tireoideano que essa paciente está tomando, mas deve ser suspenso antes de fazer a dosagem do hormônio. Pelo menos 48 horas. Então, são algumas coisas que a gente tem que levar em consideração quando a gente está fazendo a adequação da dose. Então, conversar com o paciente é muito importante, não simplesmente olhar os números, né? Sim. Então, desculpa. O jejum é importante que ela faça, espere pelo menos meia hora para tomar o hormônio tireoideano, né? Antes do café da manhã. Ou, se ela não fizer isso, ela mantém o mesmo período de jejum que ela está fazendo para não ter interferência, muita flutuação do nível de hormônio. E essas vitaminas são que mais interferem tanto na recirculação como na absorção da medicação. Outras medicações também. Por isso que a gente pede para o hormônio tireoideano ser o primeiro, tá? Ele sofre interferência com muitas outras medicações na absorção. Doutora Maria Marta, mais um mito ou verdade? Mito ou verdade? Doenças como nódulos e câncer podem aparecer sem alterações nas taxas hormonais? Sim. Verdade? Verdade. Totalmente verdade. Aliás, a maioria dos cânceres, eles se apresentam em pacientes que têm função tireoideana normal. Por isso a importância da palpação da tireoide, né? Da gente detectar um nódulo durante o exame físico. Tá, vê a história familiar, se tem história familiar e um pouco mais a fundo, né? Procurar algumas outras alterações que nos vão pensar no câncer, né? Palpação de gânglios no pescoço. Então, a gente rastreia o câncer, né? Não com o exame de sangue, mas com o exame físico. Tem perguntas chegando aqui. Bom dia, tive câncer de tireoide e fiz várias cirurgias. Após o diagnóstico, pois o tratamento é iodo radioativo. Percebi que fiquei limitada nas cordas vocais. Tenho dores nos ossos e mudanças de humor, taquicardia. Por quê? Desde 2007 faço acompanhamento e desde 2013 não operei mais, graças a Deus. Com meus exames controlados. Por que também não obtive alta? Ela falou assim que parece que tirou a tireoide e faz reposição. Olha, no caso, a tireoide, ela tá localizada no pescoço, onde várias estruturas nobres passam, né? Então, tem a traqueia, tem o nervo laríngeo recorrente, que tem a ver com a voz. Tem as paratireoides, que são glândulas que controlam o cálcio no organismo. Então, durante a cirurgia, você pode ter uma manipulação da corda vocal dessas glândulas paratireoidianas e ter uma complicação no pós-operatório. No caso dela, provavelmente, foi uma lesão no nervo laríngeo recorrente, que é um nervo que vai enervar a corda vocal e, por isso, ela ficou rouca. Eu não sei a extensão do câncer, mas provavelmente, como ela fez várias cirurgias, a possibilidade de uma lesão nesse nervo aumenta com as várias intervenções, por causa da dificuldade mesmo técnica, né? De fibrose no local de acesso com o cirurgião. Então, isso provavelmente não vai recuperar, a não ser que ela faça a fonoaudiologia para melhorar um pouco a qualidade da voz dela. Mas, se houver uma lesão bilateral, isso realmente é irreversível. A tacardia, os outros sintomas, pode ser porque ela está em excesso, ela está usando excesso de hormônio tireoideano. A gente deixa uma pessoa que fez o câncer com um pouco de excesso durante um certo tempo, para evitar uma recidiva, porque o que faz a recidiva, muitas vezes, está relacionado com outra hormônica da hipófise, que é o TSH. Então, o TSH é um hormônio estimulante do crescimento da glândula. Então, a gente tenta suprimir esse TSH em uma paciente pós-operatória de câncer de tireoide. Então, ela deve estar tendo um pouco de hiatrogenia, um pouco de excesso de hormônio. Talvez, no caso dela, esteja necessário, por causa da gravidade do quadro. Doutora Maria Marta, a gente precisa falar mais isso aí, derrubar mais um mito ou estabelecer mais uma verdade aí. O hipertiroidismo ou hipotiroidismo afetam todo o organismo, como a senhora falou, do fio do cabelo até o coração e devem ser rastreados em várias condições clínicas? Sim, isso é verdade. Verdade. Antigamente, a gente tinha nos hospitais psiquiátricos várias pessoas com problemas de hipo e de hipertiroidismo. Então, assim, uma pessoa com ansiedade extrema, com comportamento agressivo, né? Às vezes, completamente descompensada do hipertiroidismo, né? Ela brincou aqui do olho esbugalhado, né? Que é uma condição que está associada, às vezes, com excesso de hormônio tireoideano, de uma doença autoimune, que vai afetar a musculatura atrás do olho, a gente chama retroorbital, né? Que vai colocar o olho para fora. Então, isso acontece mesmo? Isso acontece em casos graves de hipertiroidismo. Mas é uma condição que é tratável, é reversível, às vezes, tem que fazer cirurgia para consertar. Mas é associada, geralmente, com hipertiroidismo, com doença de Graves, que é uma doença de autoimunidade que aumenta muito a produção de hormônio tireoideano pela glândula. Tem mais uma pergunta, mas tem como evitar? Qual delas? Tireói. Qualquer uma das duas não quer nenhuma das duas. Geralmente, você tem uma predisposição geral, né? É porque 60% das pessoas... Aí tem que controlar. É, você tem que astrear e tratar. A gente ainda não atua no processo de autoimunidade. Entendi. Então, existem alguns trabalhos tentando, pensando em algumas substâncias para ver se controlaria esse processo. Uma vez desencadeado, dificilmente você consegue reverter. Mas existem, assim, algumas propostas, né? Com algumas substâncias, mas isso ainda não está totalmente esclarecido. Então, a gente tem... Precisa ainda de mais dados, de mais trabalhos para poder prescrever alguma coisa que module o sistema imunológico para que não ocorra nem o hipo, nem o hiper, né? No momento, o que a gente pode fazer? Ver a história familiar e rastrear, né? Na época adequada. Então, se houver algum sintoma que sugira o hipo ou hipertiroidismo. Bom dia, meu irmão desde criança é super magro e foi descoberto que é devido a um problema de tireoide. Gostaria de saber se com o tratamento ele consegue ganhar e ter aí peso de um adulto normal. É, se ele tem um hipertiroidismo e se ele for tratar do hipertiroidismo e normalizar a função tiroidiana dele, ele vai conseguir aumentar o peso dele, porque provavelmente ele deve estar descompensado, né? Então, não engorda, mas ela emagrece. Ela perde massa magra, então ele está perdendo músculo e perde osso. Então, por isso que a gente não usa esse tratamento para a obesidade, né? Era utilizado, eles tentaram usar isso para aumentar o metabolismo, mas o que você faz? Você, na verdade, induz uma perda de massa magra, que não é o que a gente quer. Então, esses pacientes muito graves com doença, com hipertiroidismo muito descompensado, eles não têm uma... eles têm uma dificuldade de ganhar peso, principalmente por perda de massa muscular. Olha... E também de massa ósseo, então não é bom. Mais um mito para ser desfeito ou uma verdade para ser estabelecida? E eu pergunto para a senhora aqui. As doenças de tireoide são mais comuns no sexo feminino, mas não são exclusividades do gênero. Sim, isso é uma verdade. As mulheres são mais acometidas em todas as doenças da tireoide. Hipo, hipertiroidismo, câncer de tireoide, nódulo, bóssio, é uma constante, assim. A gente realmente vê isso muito mais no sexo feminino. Mas podem acontecer no sexo masculino. Então, pode haver câncer, pode haver hipo, hipertiroidismo no sexo masculino também. Um viés que a gente tem é que as mulheres procuram mais os médicos, né? Então, muitas vezes a gente diagnostica mais também nas mulheres. Mas tem uma relação, sim, com hormônio, né? Com hormônio feminino, essa relação com o funcionamento da tireoide e com as doenças da tireoide. Tem mais uma pergunta? O pessoal está participando mesmo, né? Sim, a pessoa é nossa. Passora Carol, bom dia. Bom dia, querida. É a Luciane. Tive que tirar a tireoide por causa do bóssio. Depois disso, sempre tenho sintomas. Às vezes de hipo, outras vezes de hiper. Mesmo os exames estando normais. Isso é comum? Não. Isso é muito incomum. Então, geralmente, menos de 10% das pessoas que são tratadas com T4, elas persistem com sintomas de hipotiroidismo e muitas vezes de hipo. Então, a gente tem que realmente filtrar, ver o que é realmente da tireoide e o que está associado. Porque muitas vezes os pacientes usam outras medicações, tem um peso acima da média, tem alguma outra comorbidade que justificaria os sintomas dela, né? Desde ansiedade até mesmo alguma doença mesmo orgânica. Se for só uma questão de ajuste de dose, geralmente a gente tem que tentar mimetizar a condição que ela tinha antes da cirurgia. Então, eu não sei como que era o TSH dela, não sei se ela tem esse dado de antes da cirurgia, a gente tentaria chegar ao TSH, é o hormônio que produzido na hipófise, que controlaria a tireoide. Então, a gente tenta manter esse TSH no nível, dentro da faixa de normalidade. Para aquela paciente individualizar. Muitas vezes, o que você faz é quando você muda a marca da medicação, né? Você está usando uma marca X e passa para uma outra Y, isso pode acarretar a diferença também no nível do hormônio tireoideano. Porque entre as marcas, você pode ter até 20% de diferença. Isso é garantido, isso é permitido por lei. Então, é importante manter a mesma marca, o mesmo horário de tomada, a alimentação mais estável, para poder manter o nível mais estável também na circulação. Agora, doutora, nós precisamos aqui mostrar alguns casos reais aí a respeito dessa questão da tireoide. Então, temos depoimentos para exibir para vocês. Produção, na tela. Ei, Serginho, oi, Carol. Eu descobri que eu tinha hipotiroidismo quando eu entrei para a faculdade. Eu comecei a desmaiar e passar muito mal. E aí, no exame de rotina para descobrir o que eu tinha, deu que o meu hormônio estava muito alterado. E aí, eu precisei entrar com a medicação e descobri também que eu tinha cistos e nódulos na tireoide. Então, desde então, já tem mais ou menos uns seis anos que eu cuido direitinho. Estou sempre lá no Especialista acompanhando, porque tem que cuidar, né? Tem que tomar remédio para sempre e observar direitinho, caso haja necessidade também de fazer intervenção cirúrgica. Meu nome é Renata, eu tenho hipotiroidismo. Meu TSH, ele é um pouco alto, difícil de ajustar a dosagem. Hoje eu tomo o Poranta e 4, 100 miligramas. Bom, com hipotiroidismo, gente, eu sinto, ainda sinto mesmo tomando a medicação. Muito cansaço, sonolência, constipação, ciclo menstrual irregular, pele seca, unhas quebradiças, queda do cabelo, taquicardia, às vezes pontura, às vezes minhas vistas me escurecem, às vezes eu tenho muita ansiedade. Então, assim, você tem dias bons e dias ruins. Tem época que você está super bem e de repente altera. Então, eu acho que é um dia de cada vez. Olá, meu nome é Luciene. Eu tive hipertiroidismo em 2008. Descobri após várias consultas médicas, onde eu sentia muita dor abdominal e dor nos membros, cefaleia. No final de 2008, fiz uns exames que constatou que eu estava com hipertiroidismo e uma alteração na glândula tireoide. Fui ao endócrino, ela tentou o tratamento medicamentoso, mas eu não evoluí bem. Fiquei com insônia e muita dor de garganta. Fez um exame, constatou que eu não ia conseguir fazer o tratamento medicamentoso. Em janeiro de 2009, fiz radiodoterapia. Logo em seguida, fiz reversão para hipotiroidismo e fiz o tratamento com medicação. Muito bom. E tem perguntas chegando, chegando, chegando. Para a gente chegar ao final, doutora, eu fui falando aqui algumas com ela. Eu queria que você falasse da influência da tireoide com relação à gravidez. Formação do feto. Pergunta ótima, porque a mulher que tem hipotiroidismo, ela deve tentar controlar o hipotiroidismo antes da gravidez, porque a descompensação, principalmente no primeiro trimestre, pode aumentar a incidência de aborto, de malformações. Então, a gente tenta deixar a tireoide, inclusive a fertilidade. A gente tenta compensar a tireoide antes da gravidez e durante a gravidez, a maioria das mulheres, a gente tira tudo quanto é remédio. Quem tem hipotiroidismo é o contrário. A gente tem que ajustar, às vezes, a dose, porque a mãe, ela precisa de produzir, naturalmente a gente produziria, né? Se a gente não tivesse hipotiroidismo, 30%, 50% a mais de hormônio tireoideano por causa do feto. Então, a gente tem que aumentar, tem que ajustar a dose da mulher grávida durante a gravidez. Então, é uma das mensagens que eu sempre deixo para a menina na idade fértil, né? Em gravidor, beta-HCG é igual a TSH e comunicar com a gente para ajustar a dose, porque normalmente a gente precisa de aumentar a dose durante a gravidez. Mas também no contexto de um planejamento familiar, por exemplo, a moça lá casou, aí quer gerar o filho, esses exames ali, eles já todos já devem ser feitos até para avaliação prévia, né? Porque pode ser feito algo antes também, não é? Sim, se já tem, inclusive, o histórico e já está em tratamento, faz parte do planejamento pré-concepcional, né? Então, antes dela se engravidar, isso deve ser ajustado sim. Se ela não tem essa história antes, aí vai depender da história familiar, da história de aborto de repetição, se ela tem, aí vai fazer um rastreamento em alguns casos, né? Não é um rastreamento universal que é feito, mas é selecionado a população que realmente poderia se beneficiar com o tratamento prévio, antes da gravidez e durante a gravidez. Vai ter que voltar mais aqui, porque muita gente, muita pergunta, muita pergunta, tem problema ao vivo o tempo, a diretora já está falando aqui há muito tempo, né? A gente que está assim, dá um dia... Está falando no ouvido... Muito obrigada, querida, Deus abençoe grandemente. E realmente, isso é um fato mesmo, porque pelo número de mensagens que a gente está recebendo aqui, realmente tem muita gente que é acometida aí, com relação a isso. Então vamos conversar. Fica convidada para voltar. Aceito. Obrigado, doutor. Deus abençoe. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super. Inspirando você. Inspirando você. Inspirando você. Inspirando você. Inspirando você. Inspirando você. O que é isso?